This is a matter of reproductions Nathalie Let's go Os meus brincos mais bonitos Meu vestido favorito Mas estás cansado pra me olhar Baby, ok Ok Com amigos e amigas Todos os dias estás Já não queres estar só comigo Todos os dias estás cansado pra me amar Não faz assim Amém O teu toque já não faz tão bem O teu beijo já não sabe bem Cadê o homem? Por que me afaste um day? Me diz aonde é que sei que eu falei O teu toque já não faz tão bem O teu beijo já não sabe bem Cadê o homem? Por que me apaixonei? Me diz aonde é que sei que eu falei E quando compras os teus vestidos Estou a trabalhar Sacrifico os meus vícios Sou pra te confortar Pensa em mim, baby Sou o teu homem, baby E essas brigas e ciúmes Me consomem, baby Eu vou com o meu amor Eu vou com o meu amor Tu contas tudo o que eu não sou Fala só o que eu quero comigo Mas eu só quero estar contigo O teu toque já não faz tão bem O teu beijo já não sabe bem Cadê o homem? Por que me afaste um day? Me diz aonde é que sei que eu falei